O Santos só tem uma saída Eu não vejo outra saída pra isso Porque a última coisa que o Santos precisa hoje Briga contra o rebaixamento toda hora Opa legal, aí sim hein, help me, help you popular Me ajuda a te ajudar Galera do Esporte por Esporte Quem precisa de ajuda é o Santos Futebol Clube O seu Andrés Rueda Garcia Está flertando com o perigo Há três anos no Campeonato Paulista Amigos do Esporte por Esporte É uma honra voltar a participar do programa Pra dizer que o Santos só tem uma saída Fazer a roda girar ao contrário Faz dois anos que a roda do Santos só gira pra um lado Não tem dinheiro, perde jogador, o time é fraco, a torcida reclama, troca o técnico Não tem dinheiro, perde jogador, a torcida reclama, o time é fraco, troca o técnico Porque as derrotas virão O time do Santos está longe de ser um dos melhores do Brasil Então as derrotas vão acontecer E você precisa de tempo pra esse treinador conseguir desenvolver o trabalho dele Coisa que não está acontecendo no Santos há muito tempo É um troca-troca de treinador danado Então tem que dar tempo pro Daíra Segunda coisa, dar tempo pro Falcão Outra característica do Santos é que nesse cargo do Falcão Vários já passaram, é um entra e sai danado Então tem que tentar confiar no trabalho do cara também E fazer uma avaliação constante Pra mim a resposta é simples A renúncia do presidente Rueda A renúncia do presidente Andrés Rueda Eu não vejo outra saída pra isso Ele é no mínimo pé frio No mínimo pé frio Entendeu? Pra não falar incompetente Ele paga boleto bem Paga boleto bem Mas administrar o futebol ele não sabe Obviamente contratar reforços Mas não só isso Eu acho que o Rueda tinha que se juntar com os membros do comitê de gestão Financeiro, jurídico Dá um jeito de viabilizar certo investimento pra reforços E colocar esse orçamento na mão de quem entende O Falcão me parece muito mais um símbolo ali pro futebol Do que de fato um cara de mercado O Falcão já disse que não mexe com dinheiro Então eu traria um cara de mercado Acostumado a negociações Que entenda de mercado do exterior Sul-americano e o que fosse E daria X milhões na mão desse cara E falaria, ó, resolve Conversa com o Falcão Conversa com o Daír Eu acho que não basta apenas trazer reforços Mas sim tirar essa diretoria do dia a dia do futebol Na minha opinião O presidente Andrés Loeda Precisa mudar seu planejamento Mudar seu pensamento Se ele pegou o clube Lá no início da sua gestão Com uma ideia Vou dar um exemplo aqui De diminuir as dívidas Num número em X Hoje ele precisa refazer esse planejamento Não dá pra recuperar Da forma que ele imaginava em 2021 Então traça outra meta Tem que pegar outro planejamento Porque se continuar nessa mesma toada O Santos vai passar por tudo o que passou em 2021 e 2022 E um clube do tamanho do Santos Três anos consecutivos passando por isso Não pode Simplesmente não pode Então aquele primeiro planejamento Tem que ser alterado Porque o Santos precisa ir ao mercado Fazer contratações E no mínimo duas No mínimo Pra ser bonzinho O time até aqui Só enfrentou equipes médias Pra não dizer pequenas no campeonato E em cinco jogos Fez seis pontos Ou o Santos faz a roda Girar ao contrário Ou essa roda Que está girando Sempre pro mesmo lado Há dois anos Vai levar o Santos Para a segunda divisão Estou sendo acho que até Bem otimista Mas de duas a três contratações De peso Jogadores que Sejam referências Dentro desse elenco O elenco do Santos atual Existe qualidade Nesse elenco Mas não existe referência Não existe Ninguém campeão Não existe ninguém Que tenha passado Por diversas situações Na carreira Os jogadores do Santos Hoje entram no vestiário E ficam olhando pra quem Pra ser aquela referência De elenco Quem que vai falar Quando o time Estiver num momento difícil E está passando por um momento difícil Diversas vezes Então Se o Santos já está passando O aperto no campeonato Paulista Muita gente diz Administrativamente O presidente Goeta Vem fazer um grande trabalho No Santos É mentira isso Porque administrar O clube de futebol Entre outras coisas É você fazer o time Ser competitivo E ele não consegue fazer isso Ele é bom Do ponto de vista Financeiro Mexendo com as finanças Com o dinheiro Ele consegue ser bom Mas Só isso Não é o clube O clube de futebol É o todo E Muito importante Nesse todo É O time de futebol E ele não consegue Montar um time Ele não consegue Escolher técnico Ele não consegue Escolher Gerente de futebol Ele não consegue fazer nada Nada Então vamos dizer Que ele é Pé frio O Andrés Rueda Não tem que estar No CT Repelé Ele tem que estar Na vila Com o comitê de gestão Onde teoricamente Ele sabe fazer as coisas Que é gerir Administrativamente O clube Resolver as finanças Não é no futebol Essa gestão já se mostrou Incompetente Na gestão do futebol E é momento De dar reforços Mas não só isso Dar dinheiro Na mão de quem entende Ou o Santos Vai ao mercado E contrata Ou o Santos Vai de novo Chegar nas últimas Rodadas Brigando Para não cair Vamos imaginar No campeonato brasileiro Que esse ano É muito mais forte Do que o de 2022 Então o presidente Precisa mudar Seu planejamento Repensar Aquela meta Que ele tinha Para recuperar o clube E claro Continuar tentando Recuperar o clube Mas urgentemente A curto prazo Recuperar O futebol do Santos Porque o Santos Pode até não brigar Por nada De títulos Esse ano De classificações Não precisa brigar Por nada Mas não pode Brigar por rebaixamento De novo O Rueda Que veio como Um possível presidente Que iria salvar o clube Dessa forma É possível sim Que ele seja o presidente Que afundou o Santos Que ele seja o presidente Que ele seja o presidente Que ele seja o presidente Que ele seja o presidente